E aí pessoal, vambora pro mato! E aí pessoal, vambora pro mato! É, galera, hoje eu tô aqui, nesse mato aqui, como vocês viram aí no título, né? É um mato aí bastante enigmático, né? Conta aí a história aí, uma história bastante trágica, né pessoal? Vocês podem ver aqui, só pé de manga, né? Um monte de pé de manga. Fizeram até um coraçãozinho aqui, né? Olha, um coraçãozinho aí. Fussada aqui é o que mais tem, né? Fussada aqui, ó. Fussada de todo bicho, né? Catitu, vaca, um tempo quando tá caindo as mangas, né? Anda todo bicho, toda espécie de animal aqui, né? Veado também, né? É um mato aqui, intocado, né? Bastante pé de manga. É, esse local aqui, data-se, né? A pessoa fala, o mais antigo aí, diz que é do tempo dos escravos, né? Diz que aqui tinha um fazendeiro muito rico. Inclusive tem o, mais pra ele pra frente, ali tem o curral dele, né? Tem o curral ainda. Vou ver se dá de fazer umas imagens lá do curral. É, a casa não tem mais, né? Tem só mato no lugar onde era a casa. Casarão lá, né? Já foi encontrado também moeda, né? Moeda de... Tem uns outros séculos aí atrás, aí. Moedas do tamanho de uma cachopa, assim. Enterrada aí, né? Inclusive, item de colecionador, né? O cabo aqui achou uma moeda dessa e tá... Tá feita. Nesse mato aqui, pessoal. E esse mato aqui tem uma história trágica, né? Né? Uma história que aconteceu aí com um rapaz, né? E uma moça. É, esse rapaz, ele... Ele mexeu com essa moça, né, pessoal? Aqui no... Nordeste, a gente fala mexeu, né? Quando ele fala mexeu, você já sabe. É... Tirou a virgindade da moça, né? Aqui pra nós é mexeu. Aí esse rapaz mexeu com essa moça. Filha desse fazendeiro, né? Aí... Você já sabe o que aconteceu, né? Ele mandou pegar o rapaz. E... E mandou, né? Mandou tirar o couro do rapaz vivo. Tirou o couro do rapaz. Num desses pés de manga, né? É... Eu não tenho, pessoal, a certeza de qual pé de manga que foi, né? Mas foi um desses pés de manga aqui. Há muito tempo atrás, né? Pode ver que tem uns pés de manga antigos aí. Que chega a estar morrendo, né? E foi pegar esse rapaz. Amarraram ele de cabeça pra baixo. Ó, vocês podem ver aqui, ó. Fussado, viu? Amarraram ele de cabeça pra baixo. Rapaz, aqui anda todo bicho aqui, viu? De noite. Amarraram ele de cabeça pra baixo e tiraram o couro dele, né? Vivo. Assim diz o mais antigo aqui da cidade, né? E cortaram também os... É... Os ovos dele, né? Caparam ele. Tudo isso ele vive, né? E, rapaz... Diz que foi um desespero, né? A moça... Botaram a moça pra ver também, né? A moça gostava do rapaz. E... Chegou a me arrepiar agora. E a moça vendo tudo, né? Vendo tudo ali, chorando, aquele desespero. E o rapaz gemendo, né? Muita dor, né? Quem é que não sente, né? Uma dor dessa de ser tirado o couro vivo, né? É uma dor que eu ouvi falar. Indescritível, né? Nesse tempo não tinha injustiça, né? Acaba... O fazendeiro rico aí podia fazer o que fosse. Não tinha nada, né? Hoje em dia já tem um pouquinho de lei, né? Antigamente não tinha. E foi exatamente isso que aconteceu, pessoal. E essa mata ganhou o nome aí, né? De gemedor. Aqui, pessoal, todo mundo conhece essa mata aqui como gemedor. Esse espéu de manga aqui já veio gente esperar nele, né? Tem uns caçadores antigos aí... Que contaram a respeito, né? Que vieram gente esperar e escutaram o rapaz gemendo, né? Aquele gemedor e tal. Teve um rapaz que... Se atrepou no pé de manga, né? E falou... Não, eu sou corajoso, eu vou. Aqui, ó. Puxa de porco aí, ó. Catitu. Eu sou corajoso, eu vou. E veio, né? Veio. Enquanto subiu. Deu de noite. Aí... Começou, né? Aquele negócio... Descascando. Subindo no pé de manga, né? E ele... Achou que era uma mucura, né? Um bicho subindo, alumiou, não era nada. Subindo. E as cascas caindo, né? Quando ele apagava a lanterna do mesmo jeito. Até que aquele negócio veio subindo, subindo no pé de manga. Até que chegou pertinho dele. Ele já... Alumiou. Quando alumiou, não era nada. Não era... Não tinha ninguém subindo. E as cascas caindo. Rapaz, ele não contou a história. Cortou as... As cordas. Sempre corta, né? O caba sempre corta as cordas. Ele foi e cortou a corda. Correu. Caiu fora. Nunca mais pisou aqui. E esses pés de manga é isso aqui, ó. Mas como vocês podem ver... Olha como é que tá aqui, ó. Tudo fuçado, né? Ó. Que catitu, ó. Porco. Ó. Fuçado deles aí, ó. Eles vêm e fazem a festa, né? Ninguém vem esperar. Os caçadores da região aí. Ninguém vem. Porque tem medo, né? Eu só de tá aqui debaixo, ó. Confesso que me arrepio, né? Essa história aí. Trágica desse rapaz, né? É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado aí. Essa foi a história aí. De terror, né? É. Diz que aqui à noite, né? O caba escuta um gemido, né? Tanto que a mata é conhecida como gemedor. Aí tem uns rapaz aí. Pessoal que vem trabalhar na cana, né? Sistema de irrigação aí. Meus colegas, né? Uns caba aí que diz que já viram coisa aí também. Uns caba que vem trabalhar. Que trabalha aqui perto, né? Vem coisa direta aqui. É. Tem um rapaz que diz que o operador, né? De máquina. Veio. Amarro a rede no trator e se deitou, né? Esperando a ordem de serviço. Aí. Aí, ó. Se deitou. Diz que quando acordou foi um negócio puxando no pé dele, né? Puxou o pé dele que ele caiu no chão. Ninguém sabe se é verdade. Só sabe que essa história tá rolando, né? Que alguma coisa derrubou ele de cima da... Puxou ele, né? Puxou na perna dele. E ele caiu no chão. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado aí. Aqui, quando tiver caindo manga, eu vou fazer umas imagens aqui. É uma bola de mata só de manga, ó. Pé de manga aí. A folha, né? Mota de pé de manga aí. Aqui e lá a gente topa com uma panela, velho, né? Um prato, uma colher. O cara baixou uma moeda aí. É isso aí. Mais pra frente eu vou ver se eu faço... Faço aí o vídeo aí do... Do curral, né? O curral, o casarão lá. Isso que eles fazem dele era pau ruim, viu? Aí fez essa maldade com o rapaz aí. Eu creio que se existisse... Existiu o amor, né? Entre os dois, né? Acho que não precisava disso, não. Gostava ele ter entregado, né? Olha aí, pega. Mulher é sua. Tinha saído mais bonito, né? Aí ele fez essa perversidade aí com o rapaz. E essa mata ganhou esse apelido, né? É um enigma, né, pessoal? Ninguém sabe se é verdade. Se é mentira. Só sabe que a história é verdadeira, viu? Os mais antigos aí da cidade aí. Os Cabeça Branca, né? Conta essa história. Gente que trabalhou pra esse fazendeiro, né? Chegou a trabalhar pra ele aqui. Tempos antigos aí. Retrato, né? Tem também o cemitério, né? Tem o cemitério... Mais ou menos pra cá. Que... O pessoal afirma que esse rapaz tá lá enterrado, né? Foi enterrado nesse cemitério. Nesse tempo o povo era tudo enterrado na rede, né? Esse aqui tá lá. Tem umas cruz. Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo, né? A clica no gostei aí. Quem gosta dessas histórias aí. Se inscreve no canal se não é inscrito. Bem-vindos aí, né? Tem uns 50 mil inscritos aí já. Ixi, tá bom demais, ó. Bora chegar nos cem, né, pessoal? Pra gente contar mais histórias aí, né? Contar mais histórias e filmar os animais aí pra vocês. E é isso aí. Forte abraço a todos. Falou! Tchau, 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 tchau.